olá que bom ter sua presença em mais um vídeo aqui do canal se você é daquelas pessoas apaixonada por decoração rústica veja só esse vídeo com vários ambientes para você se inspirar na hora de decorar a sua casa se inspire-se então com essa seleção de ideias que traz aquela sensação aconchegante que esse estilo proporciona então aproveite para se inspirar e replicar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Espero que você tenha gostado dessas sugestões. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, viu? Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Aguardo por vocês o próximo vídeo. Então, quente a luz com Deus e tchau.